Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou o Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base dos Tapeados alguém tá vomitando deve ser o Ivander lá na outra base né ele tava estressado já Renato voltou vou tirar ele daqui de dentro aqui a Renato deixar eles reconstruirem aqui os robôs meio estranho que aconteceu mas ok né vou aceitar eu não sei se eu acho que na verdade eu deveria trocar os dois robôs por dois módulos de descarga de duplicante acho que eu vou fazer isso eu fiz besteira aqui peraí eu vou adicionar e aqui ele já não deixa mais construir então agora eu tenho que desconstruir remove este remove este não é para construir mais tá bom vomita aí mas quer vomitar pode vomitar ele acabou de voltar vamos dar uma olhada como é que tá lá o bozinho que construiu um bloco aqui porque tava a terra não aguenta né a pressão aqui tava 1.200 kg aqui de líquido em cima o bozinho tá abrindo mais para lá espaço e por que que eu não e aqui porque ele não alcança aí tá tá e para garantir eu vou fazer mais um bloco aqui vou manter essa água paradinha aqui no lugar onde ela vai lá tá e aí o robô vai descer lá já tem boa parte do mapa explorado aqui aqui dá para montar uma base tranquilo nesse ponto aqui bastante terra tem sementes posso até ele trazer minhas próprias sementes agora precisa de ah ele não constrói porta mas é um duplicante e a prioridade mais alta é aqui robôzinho escaldando começou e a percepon veio usar o banheiro aqui dentro e ela escaldou deixa eu ver lá do lado de fora como é que tá isso aí e a 400 graus e aí 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 e olha para tá tão quente E aí E aí E aí e estranho não era para tá tão quente porque frio ainda. É, agora ele já não tá... Ah, não tá... Não, tá sim, tá 15 graus, 15 graus, 15 graus, 15 graus. A temperatura do foguete não tá mais mudando, é isso? A temperatura do foguete agora é fixa, era só o que faltava. Ok, né? Então tá bom. Tá falando. Deixa eu ver aqui. Pesquisa, o que falta? Caramba, será que eu tô sem água aqui? Eu não tô percebendo? Não é possível. Sem água? Sem água pra pesquisa. Entendi bom aqui. Etanol, nove de escavação, construção, pecuária... Não, nenhum desses aqui me interessa. Eu vou pegar o etanol aqui mesmo. Ok, eu preciso fazer o sistema de oxigênio na segunda base, né? E mandar os duplicantes pra terceira. Mas aqui eu quero primeiro... Montar isso aqui... É, então. Ficou meio estranho pra ver se o negócio da temperatura do foguete não mudar. Ficou bem estranho, pra falar a verdade. Ok, né? Já aceita. Ele não vai escavar aqui, ó. O negócio tem dois de altura. Tô viajando. É, acho que se eu colocar isso aqui pra cima, acho que cancela a desconstrução. É, cancela. troca. Vou adicionar aqui o blazer. Vai cobre pra construir. Beleza, por enquanto eu não posso pôr o outro ainda, mas eu vou fazer dois. Então eu posso ir com dois duplicantes, não adianta eu ir com três. Se eu for com o terceiro, seria pra pousar já, né? Aí eu eu dependeria do robô lá já ter encontrado o material. Hum, dá, dá pra fazer. Dá pra fazer. Vamos ver como é que tá aqui. Vamos abrir aqui, né? Robô burro. Como é que tá a bateria dele? Tem bastante ainda. Vai descer aqui. Eu preciso só encontrar o vulcão de metal. Acho que é de alumínio aqui, ó. Só que ele não consegue escavar. Só que eu consigo abrir a boca do vulcão aqui, ó. A boca do vulcão eu consigo abrir. Agora o vulcão tem cinco de base, né? Da hora. Mano, tá muito estranho esse negócio do foguete não alterar a temperatura. Tô estranhando demais, porque, tipo, eu tava confiando que o foguete ia manter, né? Ia manter a temperatura baseada nas coisas frias que tem no chão. Ia ficar trocando, né? Mas não tá rolando, não. Como assim não tem metal refinado? Lógico que tem. Deveria ter, pelo menos. Fazer mais um pouquinho aqui. Fazer mais 60 aqui. Segundo asteroide é aqui onde eu vou fazer a parte do... Com a saída. Aqui, tranca. Aqui, eu tô na velocidade lenta, porque eu quero primeiro separar as coisas aqui. Porque eu vou fazer a minha... Eu quero tentar um negócio que eu pensei aqui. Vamos ver se vai dar certo. Primeira coisa... Oh, mano. Eu vou ter que fazer macas lá, que senão já já esse povo vai começar a se machucar feio aqui. Opa! É assim, ó. Olha as macas aí, vai, mano. É, realmente tá me incomodando bastante esse negócio, mas... Beleza, vamos jogar. Ele que tá pra jogar aí no momento. Eu vou descer essa água. Secar essa água aqui primeiro. Aí eu vou descer essa água. Separar ela. Então isso aqui eu vou tirar. Vamos isolar com o bloco normal aqui. É, tecnicamente eu não preciso cavar ainda, né? Fazer isso aqui. Quebra isso aqui. Olha lá. Começou já. Eu posso jogar aqui nesse chão aqui pra... Pra me ajudar... Pra cair essa temperatura mais rápido. Poderia jogar aqui... Água não dá, vai congelar. Petróleo, qualquer coisa que eu jogar aqui vai congelar. Acho que menos o cloro. Acho que o cloro ele vai ficar líquido aqui nesse chão. Só que aí quando lançar o foguete o cloro vai... Estourar, né? Eu tenho um pouco de petróleo bruto, mas ele vai congelar ali em cima. Ele congela a menos 53, eu acho. Menos 40. Menos 50 é o petróleo refinado. Ó. Bom, como já tem 2.700, vou pôr prioridade 1 aqui pra eles parar de ficar trazendo picotadinho. Se eu diminuir a quantidade aqui, eu acho que não cai o excedente. Mas mesmo assim, eu não vou arriscar, não vou arriscar mexer não. Pronto, agora eles já vão construir aqui. Prioridade 9. Então eu tenho que fazer mais metal refinado de qualquer maneira. Ou então ir buscar lá embaixo, né? Eu tô abrindo aqui. Só que deram uma diminuída boa aqui nessa... Agora tem vulcões aqui, né? Na nova atualização tem vulcões aqui nessa área. Realizar um bioescaneamento aqui. Vou tá lá que o meu objetivo nesse episódio aqui são dois. É mandar uma equipe de reconhecimento lá pro novo asteroide. E fazer a parte aqui que eu quero fazer do oxigênio. Vocês já fecharam aqui? Não. Fecha aqui, por favor. E aí eu consigo fazer o que eu quero fazer aqui. O que eu quero fazer aqui vai ser mais ou menos assim. Deixa eu ver. Ué, cadê a... Pesquisei ainda? Não é possível. Aqui, pô. E eu preciso de água no primeiro asteroide. Deixa eu fazer um esqueminha aqui no primeiro. Só pra eu parar com esse problema de não ter água. Levando água excedente pra lá, pra lá. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou puxar... Na verdade eu posso fazer aqui, né? A minha água aqui. Mas não com lama mais. Que eu posso fazer com terra poluída. Mas vai demorar demais. Porque aí eu vou ter que transformar a lama poluída em água poluída. E depois converter. Não vale. Não vale a pena não. Pegada aqui é a seguinte. É já converter direto. Vou fazer outro filtro. As camas estão prontas aí, ó. Quem tiver abaixo de 85 pode deitar. Se inscrever aqui fica mais fácil. 85. 85. 85. 85. Vamos ver se está faltando alguma coisa aqui pra fabricar. Não, não está. Ele está fabricando já. Aqui tem que construir a cápsula, né? O robozinho tem que ser construído. E aí depois já faz a plataforma lá no outro planeta. Tá, vamos acelerar o jogo. Chegou a hora já. Está tudo tematizado na cabeça. Vamos lá. Acelera. Pra cá. Pra cá. Aqui. Não tenho nem metal direito. Eu estou pesquisando lá, né? Já a parte do oxigênio. Eu não tenho nem metal direito ainda por enquanto. Pra fazer o que eu quero aqui. Vou pegar aqui o metal. Aqui eles escavam três pra baixo. Abre aqui. Quatro pra cinco. Agora eu vou ter metal aqui. Pensar aqui o que eu vou fazer. Vou fazer o seguinte por enquanto. Vou remover isso aqui. Vou usar essa água aqui, ó. Ela está parada aqui de qualquer forma. Então eu não quero misturar ela com nada. É, tem uma quantidade razoável de água aqui também que eu posso usar, né? Dei assim, ó. Consigo usar essa água. Aqui. E outro aqui. Só pra fazer as pesquisas. Eu não estou precisando de água potável no momento. E eu já poderia parar também de fazer o... O Bog Bucket já. Está estourada já a minha comida. 66 toneladas de enxofre. Isso porque eu não escavei quase nada ainda do enxofre do mapa. Olha o tanto de enxofre que ainda tem aí. Tem jeito, mano. Essa Grub Fruit aqui, ela é muito forte. Ela está bem mais forte que o Bog Bucket. Ok. Eles não estão indo automático para as camas, né? A Ana vai cair. Eita! Caiu duas vezes. Salvou a Ana. Posso construir mais um. Um está pronto. O outro está quase lá. Já deve ter ferro lá no outro. Ah, robôzinho. Você? Me envergonha. Vergonha da profissão. Tem que fazer uma escadinha aqui pra você agora. Não, 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 não. Você sobe aqui, não sobe? Dois de altura? Não, 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 não. Sobe, pô. Eu acho que sobe. O pôzinho brabíssimo. Acabei a boca desse vulcão aqui. Eu preciso fazer ele soltar o que... Metal refinado aí. Vai deixar esquentando essa área. Olha o tanto de oxilito, caramba. Ah, tem um vulcãozinho ali. Caramba, por falta de oxigênio, está impossível morrer aqui, né? Sufocando. Pausa. Ok, não tem por que você está sufocando. Consegue sair daí. Está de nove. Janista. Acho que eu já tenho o material aqui agora. Caramba, não tem ainda? Estão de sacanagem aqui, né? Vocês estão fazendo o que? Dançando aí? Pesquisa foi feita, né? Foi. Volta lá para a pesquisa do... Ótimo. Aquele ferro aqui, ó. O ferro que eu vou usar. Aê, trabalhem. Aqui eu vou levar dois duplicantes. Hum, deu uma baixada aqui no meu oxigênio aqui porque... Não sei se eu pararam de fazer entrega aqui. Ah, eu perdi acesso à terra poluída. Na verdade, eu joguei toda a terra poluída aqui, ó. Então, eu já não estou mais produzindo. Mas a estação de máscara é tão cheia. Que dane. Isso aqui... Sério, está me incomodando muito. Não estou gostando. E está aí, Frank. Já vamos melhorar a sua situação aí, Frank. Fica tranquilo. Se eu já tivesse feito essa parte da bomba... Já estaria usando o banheiro melhor e tomando banho. Estou dando uma miguelada boa. Atrás desse ferro aqui, ó. Posso até dar uma adiantada aqui, mas depois vou ter que trocar o material. Então... Tá, vamos lá. Eu vou trabalhar aqui com 4 de altura. Padrão. Nossa, o que eu estou fazendo, mano? Padrão. Show de bola. Chegando já do ferro aqui. Quero matar uma curiosidade nesse episódio aqui. Vamos ver se vai dar tempo. Quero ver se eu consigo fazer o mesmo esquema que eu fiz da... Mas eu quero tentar aqui na prática. Eu não quero ir lá no debug e testar para saber se funciona. Porque eu tive a ideia agora. Mas eu acho que não funciona porque eu acho que o cloro sai pela esquerda. Pelo bloco do meio da esquerda. Ele não sai pelo bloco de baixo. Tem comida aí. Eles só não estão... Opa! Vou aumentar... Ah, não. Não esqueci, não. Tem ninguém parado. Hum, escravei 3 para baixo. Eu quero saber tudo o que tem já antes dos duplicantes chegarem. Eu já quero já estar com toda a informação armazenada. Esse asteroide aqui, ele tem o... O núcleo congelado, né? O que é isso? A planta Saturno! Essa aqui que eu estava querendo faz tempo, mano. Ah, boa. Beleza. Eu não tinha que encontrar. Eu não sabia que ela nascia nesse bioma de radioatividade. Não estava aparecendo, né? Na verdade, né? No comecinho, ela não estava aparecendo. Ela não estava nascendo. E tem esse Tranquil Toes aqui também, que é o quê? É decoração. É decoração. Decor menos 20. No momento, né? Rande de fome. Tá, peraí que... Não estão colhendo. Eu não tenho ninguém responsável pela agricultura aqui. Eu deveria ter. Só porque eu falei, o cara é... É pecuária, não é... Agricultura. É um desastre na cozinha. E é alérgico. Esse aqui... Embaixo de lá, nem serve. Então, omelete. É, acho que aí ninguém mais fica com fome aqui até eles... Vou colocar aqui prioridade 8. E aí o meu escavador vem escavar e os outros vão lá colher lá o rango fruto. A de rosca. Posso começar o segundo foguete, né? O foguete. Bióxido de carbono. No próximo episódio, a gente já começa a fazer a parte da geração de energia com o petróleo já pra produzir metal refinado. O petróleo, o petróleo não, né? No caso, vai ser o etanol, né? Usar o etanol pra... Pra produzir energia pra usar as refinarias. Então, completa de mapa. Caramba, esse bioma de radioatividade aqui é grande, hein? Ok, eu não consigo passar dessa área porque é... Eu vou descer o máximo que eu puder aqui, que o robô não faz escavação nível 1. E aí eu consigo atravessar com ele por aqui, ó. Me dane essa água aqui, mano. Ela vai sair logo. Ué, ele não alcançou aqui. Ô, meu filho. Ah, tá de vergonha. Pronto. Pronto. Aí. Ah, tá de vergonha, sim. Onde é que tá aqui a situação? Tá ok. Aí, agora eles vão colher as plantas. Por que tá demorando tanto pra... Eu tô sem alga, isso? É que eu quero fazer a parte da geração do oxigênio logo. Eu tô dando uma miguelada boa nessa alga aqui, né? Só que eu já poderia ter aberto. Quanto de alga que ele tem aqui? Tá acabando meu oxigênio. Por isso que eles não tão descendo aqui pra escavar. Eles tão tendo que subir pra respirar. Mas é que eu quero fazer a geração de oxigênio aqui, ó. É que eu faço mais um, não. É que um vai demorar muito pra voltar a pressão, né? Então, vou fazer dois logo. E aí eu mantenho a pressão de novo. Facilei aqui, mano. Deve ter deixado... Ter pego mais algo. É por isso que eu quero... Vou chegar nesse asteroide já fazendo a parte da geração de oxigênio. Mas eu quero ver se vai funcionar. Oh-oh! Não. Ah, não vai dar tempo. Tá quebrando. Quebrou. Filha da mãe! Nossa! Ah, agora não precisa mais. E pior que vai misturar com... Ai, droga. Eu tava tentando evitar isso o máximo possível. E foi exatamente o que aconteceu. O bloquinho não aguentou a pressão, mano. Oh, miserável. Ah, já abre isso aqui logo de uma vez, então. Será que vocês ficam... Rolando aí. Tá pronto aqui minha tripulação. Tá tudo ok? Tudo ok? Tudo ok. O que eu vou colocar aqui dentro agora? Mais um... Não, não pode ser. Isso tem que ser uma geladeira. Pode colocar em comida aqui. Tem que ser geladeira. O que eu faço aqui? Estão pondo comida na geladeira. Será agora de novo com ela desligada? Dá pra ver. Com duas cápsulas descendo e... Fora o que eu já explorei lá do... Faz o metal, né? Tem que ir com o escavador. Aí, beleza. Dormente. Dormente. Ah, que ótimo. Ótimo. Tá explorando bem. Pelo menos ele tá fazendo o que ele tem... Ele veio fazer, né? Como é que tá a bateria dele? Ok, tem 60 kJ. O famoso pega-visão. É, tá dormente os dois. Mas muito oxilita, hein? Essa geração aqui pra mim é nova. Essa geração aqui é nova. O que eu consigo trazer aqui de comida? Eu vou trazer uns... 10 kg é comida pra caramba. 10 kg comestível. Vamos ver. É, estão trazendo sim. Desligado, a geladeira voltou a funcionar. Ah, Marcelo, mas dá pra... Quebrar a parede do foguete construído lá de fora. Mano, não... Eu não vou perder tempo fazendo isso. Não faz sentido. Tipo, ok. Funciona, eu já sei. Já que dá pra quebrar a parede e tudo mais. Mas, mano, não faz sentido perder tempo fazendo um negócio extremamente limitado aqui. Sabe? Pra mim não... Pra mim não faz sentido. Quanto ficou aqui dentro aqui de... Tem... Ó, tem 10 kg de grub fruit fresco. Tá perdendo 3% por ciclo de frescor. Por não estar refrigerado. Mas não tem oxigênio poluído. Se eu entrar com 3 duplicantes aqui e for pra lá, eu preciso de 800 de metal refinado. Pra descer o foguete, né? Pra descer o foguete. Eu consigo descer 2 duplicantes da maneira que tá agora. Eu tenho que levar um escavador e pelo menos um construtor, né? Oxigênio tem. Nossa, oxigênio não vai faltar. Essa quantidade de oxilito que tem aqui, meu amigo. Oxigênio não falta. Tem muito oxigênio disponível. Água também tem. Tem espaço. Comida eu tô trazendo o suficiente pra eu ficar vivo até... Só que eu tenho que pousar esse foguete pra trazer essa comida. Esse que é o problema. Eu consigo descer 2 duplicantes pra cá. Mas aí eu precisaria do metal refinado. E eu não tô encontrando aqui metal refinado. Os 2 vulcões estão dormentes. Eu tava contando com esse metal refinado. E aqui não tem metal refinado disponível pra escavar. Só tem minério. Eu teria que fazer aqui uma estação pra... Não vai dar. Não vai dar. Pra pousar o foguete não vai dar agora. Eu gasto 200 pra construir o... O módulo? Ai, mano. Que dilema. Tá, deixa isso pro próximo episódio, então. Deixa eu tirar a comida daqui. Quero... Leva a comida de volta. Leva a comida de volta. Ok, deixa eu desligado. Vamos ver... O que tá acontecendo aqui. Aê, consegui até aqui, enfim. Mano, eles ainda tão escaldando lá. Vou perder acesso a esse ferro se eu não fizer uma escada aqui. Essa água aqui eu vou mandar pra cá. Essa água também. Só que tem germes aqui. 10 mil germes aqui. E essa aqui tá limpa. O poeira tá pronto. Só não tô usando ainda porque eu não trouxe água pra cá, né? Eles não fizeram os cabos aqui, ó. É de minério de alumínio. Mas se eu não tivesse minério de alumínio, estaria marcado, né? Tá acontecendo que não tá marcado que eu não tenho minério de alumínio. Eu tenho sim, mano. Liga aqui. Liga aqui. Já tem o fio aqui, né? Fio. Pra conectar aqui, ó. Bom, vou fazer o seguinte, então. Vou deixar isso aqui pro próximo episódio. Demorou demais aqui pra abrir essa área aqui, porque eu esqueci de deixar o oxigênio fluindo pra eles, né? Claro, né? Esquecer de pôr o oxigênio na base. Muito bom. Bom, beleza. Finalizar esse episódio por aqui. O próximo episódio eu já vou levar os dois duplicantes pro terceiro asteroide. Os três, né? Eu acho. Vou pensar se eu vou levar três, se eu vou levar dois. Se eu for levar dois, eu não preciso levar comida. E aí eu ponho o foguete no piloto automático e ele retorna. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. E aí E aí Música